Quando a gente vai sair para o jogo, a gente tem que trabalhar um... ... embaixo do vento. É brimbalo. Brimbalo, abaixo do seu brimbalo. Quantos brimbalos tem na roda de cacoelha? 3, 3. Que os nomes desse brimbalo? Eu trouxe aqui um brimbalo, já pronto. Mas depois eu vou ensinar aqui, como é que vocês vão aprender hoje a fabricar o brimbalo. Mas vamos saber como é que funciona o processo de fabricação, certo? O birimbau... Existem três tipos de birimbau, tem que ser falado, o bula, o médio e a viola. Silêncio, viu? O bumba, só quem toca o birimbau do mundo, quem é? A tradição da capoeira, só quem toca o bumba é o mestre de capoeira, o professor do grupo. Só ele que pode pegar no birimbau do mundo, certo? E o médio e o viola são os demais professores que fazem parte de algum grupo de capoeira. Como é que eu sei que birimbau é médio, cunga ou viola? Pelo tamanho de quê? Então... Vou botar aqui o tamanho da capaça. Essas capaças aqui... Temos aqui três capaças, né? Qual é a maior delas? Essa. Essa. Essa seria qual? Um. Um. Um, né? Um. Então essa capaça aqui, ela vai ser colocada no birimbau do mundo, que vai ser o instrumento primeiro mundo, certo? Que vai se começar a tocar no outro instrumento para o birimbau. O mundo aqui, ele vai escolher qual que ele quer, para aquela determinada roda da capaça. E essa capaça, ela é grande ou é pequena ou é médio? Médio. Médio. Por isso que deixou o birimbau depois do buca de quê? Médio. Por isso que o nome desse birimbau vai se chamar Viola. E a função dele na roda vai ser sempre fazer os arranjos. O que é que é o meu pau? Cinco, né? E na ponta desse pau, o que é que dá a ponta desse pau aqui? Borracha. Borracha? Eu? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O pedaço de couro. Isso aqui é uma parte... Essa vega nasce com esse pedaço de couro. Eu tenho quantas partes? Ó, só aquela três. Eu vou testar o som. Parece ser bom, né? Chamada a costura. É? Chamada a costura. About a costura. Aquecem! A-Que, ae! A-Que! A-Que, ae! A a-Que, ae! A-Que! людей! Aie! A-Que, ae! A-Que, ae! A-Que, ae! Faça! Uma quarta. Foi! Tinhação! São飲料! Amém. Amém. Amém.